Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns 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 Vamos juntos para a selva Giramini Encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramini A Giramini sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátano e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-we, hum-ma-ma-ma Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, ué, uma, ué, uma, ué, uma, ué 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 Uma lá, 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 uma lá. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Mili-mili beijos pra você!